Você sabia que quando Simão Pedro, ao entrar na tumba de Cristo, após ser avisado por Maria Madalena que o corpo do mestre não estava lá, encontrou o lenço que cobria o corpo dele, o corpo de Cristo, cuidadosamente dobrado, enquanto os outros tecidos estavam todos desorganizados lá dentro? Olha, você vai descobrir agora qual mensagem Cristo quis nos passar com esse gesto e eu tenho certeza que você vai se surpreender e se emocionar. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. E pessoal, antes da gente começar esse vídeo, eu tenho um recado muito bacana para vocês. Tem novidade aqui no canal Espírita, nós vamos começar um quadro aqui e o nome é Canal Espírita Responde. Se você quiser ter alguma pergunta respondida em vídeo, é só você mandar essa pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalspiritaresponde.gmail.com Tudo minúsculo, tudo junto, sem acento, tá? O que você vai fazer? Se você não é inscrito aqui no canal, você vai se inscrever, ativar o sininho das notificações e aí você vai lá e manda o seu e-mail. Se você já é inscrito, é só mandar então esse e-mail e lá você vai colocar o seu nome e de qual cidade que você está mandando a sua pergunta. Mas isso não impede você de continuar fazendo suas perguntas aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de ler e de responder. Mas se você quiser então essa pergunta ou alguma outra pergunta que você tenha respondido em vídeo, então é só você mandar e o primeiro vídeo da série vai ser postado aqui no YouTube na sexta-feira ao meio-dia. Pessoal, nós sabemos que após o sepultamento de Cristo, José de Arimateia retirou o corpo do mestre de lá. Ele fez isso em segredo e levou então o corpo dele para a sepultura definitiva. Cristo foi sepultado naquele local primeiramente porque ele foi crucificado então na sexta-feira e a partir do pôr do sol de sexta-feira os judeus não podiam realizar nenhuma atividade mais. Então, Cristo foi sepultado ali de uma maneira provisória, mas então José de Arimateia tirou o corpo de Cristo dali em segredo, até porque ele não poderia fazer isso, porque já havia acontecido ali o pôr do sol quando ele fez isso e levou então para uma sepultura definitiva que nós ainda não sabemos onde que fica. Claro, pessoal, para a tradição cristã, o corpo de Cristo não estava ali porque ele ressuscitou, o corpo físico dele ressuscitou, mas nós espíritas sabemos que o corpo do mestre morreu, ele foi sepultado, mas o espírito dele, que é imortal assim como o nosso, se libertou da matéria. Mas, qualquer que seja a versão que você acredita, ou que Cristo ressuscitou mesmo, o corpo dele ressuscitou, ou que ele não ressuscitou e que José de Arimateia retirou o corpo dele ali daquele local onde ele foi sepultado no improviso, ou seja, se você acredita que o primeiro a entrar na tumba foi José de Arimateia ou Simão Pedro, não importa. Importante a gente saber que qualquer um dos dois que ali entrou encontrou o lenço que cobria o rosto de Cristo cuidadosamente dobrado enquanto o restante ali dos tecidos estavam todos desorganizados. E Cristo fez isso, pessoal, porque ele quis deixar uma mensagem, uma mensagem muito bonita. E para mostrar isso para vocês, essa história muito bacana, essa mensagem de Cristo, eu vou reproduzir aqui um vídeo do meu outro canal, que é o Mapa Mental. O link dele está aqui na descrição desse vídeo. Então, vai lá, assiste os vídeos que estão lá. Estamos começando ainda, né? Eu estou começando esse canal, então tem poucos vídeos, mas já são vídeos bem bacanas. Então, vai lá, se inscreva lá no Mapa Mental também. Acho que vocês vão gostar muito, viu? E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Na manhã de domingo, após a crucificação, Maria Madalena vai até o sepulcro e lá ela não encontra o corpo de Cristo. Simão Pedro, ao entrar na tumba, vê que todos os lençóis usados para cobrir o corpo de Cristo estão lá, todos desorganizados. Porém, o lenço usado para cobrir o rosto de Cristo está cuidadosamente dobrado. Quer entender então por que Cristo deixou o lenço dobrado e qual é a mensagem que ele quis passar com isso? Fala viajantes, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral e você está no canal Mapa Mental. Muito feliz de estar aqui pela primeira vez com vocês nesse canal e eu gostaria de agradecer as quase 900 pessoas que já se inscreveram antes mesmo de sair os vídeos aqui. Esse é o primeiro. Podem ter certeza que será o primeiro de muitos. Vai ter muito conteúdo bacana para vocês aqui toda terça e sexta-feira ao meio-dia, tá bom? Então pessoal, hoje eu vou revelar para vocês a simbologia usada por Cristo ao deixar o lenço que cobriu seu rosto dobradinho ali no sepulcro. Antes de mais nada, pessoal, nós precisamos entender que na tradição cristã, Maria Madalena não encontrou Cristo na tumba porque ele havia ressuscitado de corpo e alma. Mas para a doutrina espírita, por exemplo, o corpo de Cristo morreu sim, o espírito dele se libertou, mas o corpo morreu. Então, nessa teoria, nessa tese, o que aconteceu? Quando Maria Madalena chegou lá, ela não viu o corpo de Cristo porque aquela tumba era uma tumba improvisada. Inclusive, muitos historiadores também defendem essa tese. Aquela tumba era uma tumba improvisada. E o que acontece? Cristo foi crucificado na sexta-feira. O sábado era um dia santo. Não poderia fazer nada. Então, colocaram ele naquela tumba improvisada, mas mesmo no sábado, escondido secretamente, algumas pessoas retiraram o corpo de Cristo lá e levaram ele para a sua tumba, a sua sepultura definitiva, que até hoje nós não sabemos onde é. Mas, de uma forma ou de outra, Cristo saiu daquele sepulcro onde ele foi sepultado pela primeira vez e deixou o lenço dobrado, perfeitamente dobrado, cuidadosamente dobrado ali dentro. Agora, provavelmente, os seguidores que foram lá retirar o corpo de Cristo para levar ele para o local definitivo já encontraram esse lenço dobrado. Cristo já havia saído dali, mesmo em espírito, e o lenço já estava dobradinho ali porque Cristo queria passar essa mensagem. Nos é dito que o lenço que fora colocado sobre a face de Jesus não foi apenas deixado de lado, como os lençóis estavam no túmulo. A Bíblia nos reserva um versículo inteiro para nos dizer que esse lenço foi dobrado, cuidadosamente dobrado e colocado na cabeceira ali daquele túmulo de pedra. Bem cedo, no domingo, Maria Madalena foi até lá e ela notou que a pedra ali na entrada da tumba estava deslocada. Alguém havia tirado a pedra do lugar. Ela correu e encontrou dois discípulos, Simão, Pedro e João, e disse a eles, Tiraram o corpo do Senhor e eu não sei para onde o levaram. Pedro e João então correram até o túmulo para ver. João passou à frente de Pedro e lá chegou primeiro. Ele parou, observou os lençóis, porém ele não entrou no túmulo, ficou na porta. Simão, Pedro chegou e entrou. Ele também notou os lençóis todos bagunçados ali, enquanto o lenço que cobria o rosto de Cristo estava cuidadosamente dobrado na cabeceira do túmulo, deixado um pouco de lado. Para que a gente possa entender, então, esse significado, nós precisamos entender um pouco da tradição do povo judeu daquela época. O lenço dobrado tem a ver com o amo, o patrão e o servo. E todo menino judeu conhecia essa tradição. Quando um servo colocava a mesa para o seu amo se alimentar, jantar, por exemplo, ele fazia para que tudo saísse perfeitamente da maneira que seu amo queria. A mesa era colocada, então, dessa maneira perfeita, e o servo esperava fora da visão do amo até que ele terminasse a sua refeição. O servo não podia nunca se atrever a tocar na mesa antes que seu amo tivesse terminado de comer. Diz a tradição que o amo, ao terminar a sua refeição, ele limpava os dedos, a boca, a barba, embolava o lenço e jogava em cima da mesa. Naquele tempo, o lenço todo embolado ali em cima da mesa queria dizer eu terminei. No entanto, se o amo saísse da mesa, porém, deixasse o lenço cuidadosamente dobrado ao lado do prato, o servo não se atrevia a tocar na mesa porque o lenço dobrado significava eu voltarei. Então, essa foi a mensagem deixada por Cristo quando ele cuidadosamente deixou aquele lenço dobrado. Ele certa vez disse eis que estarei convosco até o final dos séculos, eu não lhes deixarei órfãos. Sim, pessoal, ele vai voltar. Na verdade, ele volta diariamente no seu coração quando você faz aquilo que ele pediu, que é amar ao próximo. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito, se você deixou um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja. já.